Oi, tô de dorzinho pescando na tapaz, mais um menino de... Tão de Roseno, aqui é o Miguel de Roseno, soube do Manoel. Ali tá Paulo Marnatalo, aqui na lagoa de Jotobar, dá uma olhada aí galera. A galera tá aí, ó, caçando uma trairinha. A outra turma lá em cima. Vou seguir lá pro outro lado da lagoa. o Tonho está lá vou lá para o outro lado da lagoa vai para lá vai lá para o outro lado da lagoa eu vou seguir para lá isso aí vamos dar uma rodadinha para ver se nós conseguimos atrair mais tarde para nós pescar e mandar para a galera lá em São Paulo o negão está lá mas os meninos de Tonho e Roseno Rodinho está em muito mato vamos ver se nós conseguimos atrair vamos rodar, não desiste não Tonho está ali os meninos o carrinho está ali parado vamos seguir o Miguel vai rodando para ir para o outro lado ele está certo, o lado de lá está melhor para pescar vamos girar para lá para nós ver Paulão, eu vou rodar lá para o outro lado vamos ver se sai alguma coisa lá o Miguel já vai rodando ali Tonho está ali depois nós encontra lá vamos nós o capim aqui está bonito ei galera aqui é a lagona de Jotobá a galera que está aí fora e lá está soldado Paulão está ali sentado em cima do barranco lá em cima está a casa da galera lá e a lagoa só virou mato mas tem muita água a galera está ali uns está pescando ali o Miguel está ali aí eu vou rodar lá para o outro lado ver se eu consigo atrair lá porque o negócio aqui está devagar desse lado aqui vamos lá né Luan deu uma beliscada no anzol no meu nem sequer beliscou vamos lá ver se nós pegamos do outro lado